Nos últimos anos, a nutrição tem sido alvo crescente de interesse por parte dos atletas. No futebol, a função da nutrição e hidratação é fornecer aporte energético e os nutrientes necessários para garantir o desempenho e recuperação física. E no vídeo de hoje, teremos os 8 alimentos que todo jogador de futebol consome e que você deveria começar a ingerir se quiser ter uma melhora no seu rendimento em campo e na sua composição física. Então bicho, já deixa o like porque o vídeo de hoje tá brabo e bora pro vídeo. Futebol é um esporte que demanda muito esforço físico e ocasiona um enorme desgaste do nosso corpo, o que acaba oxidando alguns nutrientes, como os aminoácidos. Principalmente os aminoácidos de cadernificada, devido a alta produção de energia durante o jogo. Por isso, é fundamental que você tenha uma boa demanda de nutrientes para que seu desempenho não caia bruscamente. Então eu listei aqui, top 8 alimentos fundamentais para o dia de jogo e também para o seu dia a dia. Na oitava colocação, temos o azeite, galera. O azeite extra virgem. O azeite é um alimento fonte de gorduras, possui grande concentração energética e atua como antioxidante, protegendo as células das destruições causadas por radicais livres nas membranas celulares. Ele possui ação anti-inflamatória e acilia no transporte e na absorção de algumas vitaminas, como as vitaminas A, D, E e K, famosas ADEC, os solúveis. E atua também na manutenção do colesterol total, colocando eles dentro dos limites normais. Na sétima colocação, temos as frutas cítricas. Além de possuírem bons níveis de fibras, as frutas cítricas possuem excelente quantidade de vitamina C, o ácido ascórbico, que é um antioxidante. Ele neutraliza a ação dos radicais livres, protegendo os tecidos contra a peroxidação lipídica. Ajuda na absorção de ferro e também tem a capacidade de regenerar a vitamina E. Estudos mostram que até 15% dos atletas possuem deficiência de vitamina C, o que podem prejudicar o desempenho esportivo devido aos estresses fisiológicos dos jogos. Na sexta colocação, temos o abacate. Assim como o azeite, o abacate também é fonte de gorduras boas, como a gordura muito insaturada, e é extremamente rico em vitaminas e sais minerais. Por sua maioria, a vitamina K, o ácido fólico, a vitamina C e também o potássio. O abacate melhora o sistema cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol, que no caso seria o HDL, e também atua diminuindo o nível de estresse oxidativo da corrente sanguínea, e fornecendo saciedade, devido a sua densidade energética. O abacate também possui mais potássio do que a banana, quando comparado em 100 gramas de cada alimento. Na quinta colocação, temos os peixes, galera. Além de ser um alimento com baixa gordura, o peixe é rico em proteínas que atuam na construção de massa muscular, nas estruturas do nosso corpo, como pele, tendão, reconstruição de tecidos, e também possuem funções reguladoras de hormônios e defesa do nosso corpo. Os peixes de água salgada, como salmão e sardinha, por exemplo, são ricos em ômega 3, um ácido graxo essencial que não é produzido pelo nosso organismo. Ele possui função anti-inflamatória no nosso corpo, além de reduzir os níveis de colesterol ruim e prevenir doenças cardiovasculares. Na quarta colocação, temos os ovos. São constituídos por proteínas e lipídios. A gema do ovo é onde está a maior quantidade de vitaminas e minerais, e também onde se encontra a maior quantidade de lipídios, diferente da clara. Algumas vitaminas presentes na gema do ovo são as vitaminas A, D, E e vitamina B12, por sua maioria, que possuem função na melhora da visão, no sistema imune e também possui ação antioxidante no nosso organismo. Já aqui no nosso top 3, na terceira colocação, temos a batata doce. A batata doce é um alimento de baixo índice glicêmico, é rica em carboidratos, é uma boa fonte de vitamina A, vitamina C, E e também vitaminas do complexo B. Ela é absorvida de forma lenta, diferente de outros tipos de batata, tendo uma boa utilidade pré-treino ou antes dos jogos, devido a ela conter uma boa quantidade de fibras. Isso acaba auxiliando na saciedade, auxiliando no controle do colesterol e também da glicose. E devido a suas vitaminas, possui ação antioxidante. Em segundo lugar, o filé de frango. Proteína de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, o frango possui diversas vitaminas, auxiliando o ganho de massa muscular e fornece saciedade, devido a demora da digestão. Em 100 gramas de frango, encontra-se aproximadamente cerca de 25 gramas de proteína. Na primeira colocação é a banana. A banana, fonte de carboidratos, é extremamente rica em potássio. Desde que, quando equilibra com o sódio, evita câimbras no nosso corpo. Devido ao esgotamento das reservas de glicogênio muscular pós-jogo, o que acaba causando a fadiga, a banana, por sua absorção ser de forma rápida, pode ser muito útil nessas horas. Ela possui vitaminas do complexo B e também ajuda a controlar e regular a hipertensão. Em 100 gramas de banana rica, tem cerca de 23 gramas de carboidrato, que serão absorvidos de forma rápida no nosso corpo. E esse foi o nosso top 8 alimentos que todo jogador de futebol consome. Então já comenta aí embaixo quais desses alimentos você tem o costume de ingerir durante o seu dia a dia. E também não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando a crescer e me motivando a criar mais conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!